Música 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 Travas com o pé e carregas no botão Já está destravado Vamos embora Para a menina testar Está a gravar Está a gravar Traz-te no carro Pessoal, hoje andamos aqui com a amiga Carla Olá Que é uma menina da maquiagem, dos cabeleireis e das cenas Depois eu vou deixar o link das coisas dela na descrição para vocês irem lá, quando vocês forem muito maricas se quiserem pôr os rimels e as cenas Patilha e façam gosto Patilhas e cenas Depois vão lá falar com a Carla Eu resolvi convidar a Carla para dar uma voltinha aqui no novo Civic As meninas gostam destes carros novos e das cenas novas E a menina Carla vai dar uma voltinha no Civic Novo Fiquem aí, que ela já se está rindo agora começou Fiquem aí Fiquem aí Fiquem aí Vá Carla Sabias que isto é turbo? Não Turbo Não Isto é turbo Tu não gostas de nada de velocidade Nem cenas Nem coisas que encostam no banco Nada Mete lá a trzecer então Agora acelera aí a fundo A зайmos aí a fundo Olha lá, disse a sua apanhada. Qual apanhada? Olha que eu não posso apanhar nenhuma multa. Não, a gente vai dizer isto anda pouco, é nos emites da velocidade. Vá, fundo. Mas olha, já estou no... Na linha vermelha é o headline. Vai mal. Então, espera aí. Não sei nada bom isto. Estás com medo e ainda mal tocaste no cenourador e já estás com medo. Isto é uma reação do diabo, não dá. Sim, vá, vá. Agora tens que reduzir. Agora tens que reduzir. Agora tens que ir para a esquerda ou para a direita? Podes ir para a esquerda, vá. É para experimentar o carro também em curvas e em bombas e tal. O que é que achas do carro de fora? É bonito? Adoro, adoro, adoro. Achas bonito? Ficava-te bem? Sim. Com os meus dois filhotes. Com o vir-as-ia à esquerda? Não, mas tem uma condição bastante agradável. O volante não é demasiado leve. É fixe a direção? Sim. É uma certa estabilidade. Eu trouxe o carro para o pessoal dar a opinião do que é que achas sobre ele. Eu gosto. E é bastante confortável. Estética gostas? Sim. É bonito. Cor? Aprovada? O azul? O azul não é tanto. Não é tanto a tua praia. Já vi um cinzento assim escuro e fica muito bem este carro. Fica? Sim. E o interior? O que é que achas? É bonito? É futurista? Só cores e cenas. Peço-nos do resto ao futuro. Gosto. É fixe? Bombazinhas? É suave? Também abusei na velocidade um bocadinho. Não, não foi muito. Não foi muito. Não, mas não... Satisfazia-te? Sim. Sim senhor. Mas agora depois tens de puxar uma mudançazinha para vencer. Essa potência que satisfaz. Eu tenho medo. Medo do quê? Quando for isto a acontecer. Quando for eu a acontecer é tudo. Olha lá. Eu ando em carros com tanta potência e isto não tem assim. Até achas que isto vai-te meter medo? Agora é quem? Sempre em frente. Sempre em frente? Sim, sim, sim. Estava experimentando o carro. O que é que achas de condução? Curtes a condução? Gosto, gosto. Achas que é prático? Sim. E eu que estou habituada a conduzir porque vou para ali, para lá e gosto do... Não achas o carro muito pesado em termos de condução? É fixe, é levezinho. Não, nada. E tem aquelas dimensões normais. Não é extra grande, nem é extra pequeno. Portanto acho que... É fixe. É bom. Tem, mas continuas? Eu não queria puxar uma mudança aí com... Não, eu respeito os limites de velocidade. Eu tenho azar nestas coisas. Olha, aqui é para andar a 30, já estou andando a 60. Mentirosa. Mentirosa. A 30... Aqui, achas que isto aqui é 30. Estava ali uma bônus. Isto é para os ciclistas. Estamos numa ciclovia. Os ciclistas, aqui é que é a 30. Os carros... Olha, acabou. A parte dos 30 para os ciclistas. Ok. Então... Mas não posso acelerar muito aqui? Não, não, não. Aqui tem curvas. Ali à frente fica para o prometido. Primeira, segunda e terceira. Está bem. Está bem. Vocês ouviram. Está prometido. Vamos puxar uma primeira, segunda e terceira. E depois trocamos. Está bem. Mas ser simpático. Hã? Ser simpático ou depois estou a conduzir? Mas há uma vez eu sou antipático para alguém. Viste alguém com medo de andar nos meus vídeos? Nunca. Nunca. Ainda por cima com um carrinho no vídeo nem barulho faz. Isto nem barulho faz. Não me faz meter medo nenhum. Olha lá. Parece que vamos aqui num cockpit de avião. Vamos embora. Não troco já para a segunda. É a primeira, a segunda e vai. Primeira, a segunda e a terceira. Primeira. Fundo. Segunda. Vamos embora. Olha lá que nunca estragou o carro. Não. Vá fundo. Mas está ali um carro à frente. Vai. Terceira. Anda bem? Claro que sim. É só carregar. É só carregar. É só carregar. Nem se sente a velocidade. É só olhar ali para os números para ver se tudo fica ali naquela linha vermelha mais. Não. A linha vermelha é muito bom. Olha. O carro da linha vermelha é muito bom. Muito bom. Ok. Mas este carro não tem emoção. Já sabes. Não faz barulho. É um carrinho suave. Suave. É um carrinho das meninas levarem para a escola. Quando a tua filha tiver idade para ter a carta. Já sabes. Tu queres que eu para um? Dás a volta. Paras ali atrás. Compras-te assim um carrinho destes? Na altura já vão ser mais baratos. Oh pá quem me dera. Eu até disse ao Ricardo. Ai pá, este carro é tão giro. Compre lá um para mim. Compre aí. Com mais ali. A onda do feijó ou de Lisboa e pumba. Compre lá. Eu nem sou apreciador de ondas. Não? Não. Mas devia ser. É só carregar eu? Não. Sim, para cá. Sabes que o teu homem é apreciador de ondas. Portanto já estás contra ele. Sim. Então já troca. E a bagageira é grande para mim? É, é. A bagageira é muito... Não vês os bancos de trás. Olha lá o espaço. Como não. O carro é muito grande. Também é grande. É muito chique. Não, é grande. E a mala também é bastante grande. Já vos mostro. Bem, igual vamos dar uma voltinha comigo. Que a Carla está com medo num carro com 130 cavalos. Ah, isto não mete medo a ninguém. Isto não mete medo a alugar alguém. Não mete ninguém. Ai, Yuri. Vamos baixar aqui o ar condicionado. Cuidado! Então, olha lá. Isto não tão... É só uma curvazinha. Eu ainda sei. Qual foi? Eu já sabia, eu já sabia. Qual foi? Qual foi? É pá, o que é isso pá? Olha, fizemos ali uma curva. A estrada ao limite é 90. Fizemos a 60. E estás com medo. Mentira. Mentira. Ai, mãe. Ai, ai. Agora o que é que ia dizer? Ias dizer-me às neiras. Vá. Sem medo. O que é isto? Olha lá, então. Mas já sabia. Olha uma curva. Ai, ai. Ai, por amor de Deus. Eu nem quero ver. Estão os olhos fechados? Estou. Porquê? Vê lá o caminho e olha lá. Olha que eu tenho dois filhos para criar, Yuri. E eu tenho uma. Ai, ai. Olha lá, o que é isso? Olha lá. Ai, socorro. Ai, por amor de Deus, não faço assim. Não faço assim. Não faço isso. Não faço assim. Por amor de Deus, por amor de Deus. Ai, o meu coração. Meu coração não aguenta. Eu não sabia. Não sabia. Tu és sem dúvida à passageira. Eu não sabia. que se borrou mais com menos. Eu já sabia. Já acabou, já que pessoal, não podemos acelerar mais, que a cabeleireira dá-lhe para aqui um fone, que já não há cortes de cabelo para ninguém. Acabou-se a patilha, matamos a mulher. Eu já sabia. Pois é que eu andava a fugir. Já sabia. Até quando andas no meu onda, como é que vai ser? Não, não, eu só vejo. Eu só vejo. Eu só vejo lá dos teus vistos. Não consigo, não consigo. Dá-te para aí uma coisinha má. Não consigo, sério. Só aquele barulho. Não, não dá. Só o barulho já mete medo, não me digas. Que é jeito que eu tenho que andar com o carro com o escape fechado. Põe-lhe uma banana no escape, ela vai ser ansiosa. Ai meu Deus. Eu estou toda a suar. Bem pessoal, foi o vídeo aqui com a amiga Carla. Desculpem lá os gritos. É assim. A gente baixa o som na edição. Se não usarem ficam, se tiverem a ouvir de fones, se tiverem a ouvir de fones, realmente dá-lhes os timbones. Eu acho que o Yuri vai, não vai por fone. Vou, vou, vai, vou, vou. Não sei quando, mas vou. Então, quer dizer, quando eu trouxer este modelo, quando eu trouxer este modelo Type R, estás convidada. Ainda acima? Muito acima. Este é o mais fraco dos novos. Mas estas curvas não. Não, fazemos outras. Aqui não. Fazemos outras. Fazemos outras. Fazemos outras curvas. Pelo amor de Deus. Pessoal, fiquem bem. Foi o vídeo aqui com a amiga Carla. Tchau. Tchau, tchau. Subscrevam. Partilhem. E essas coisas todas. E... GÁS. 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 E largar a embreagem. Só isto. Não tem gáss. Não tem gáss. Não tem gáss. É pá, mas ali as curvas é que foi. Eu até fechava ali para a gente. E devagar, imagina rápido. E devagar, imagina rápido.